Configurando uma impressora HP LaserJet P1102W em uma rede sem fio no Windows. Instale sua impressora HP LaserJet P1102W em uma rede sem fio no Windows. Para instalar e configurar com êxito a sua impressora, você deve ter um computador com Windows conectado à rede em que você deseja instalar a impressora, uma impressora HP LaserJet P1102W, ligada e carregada com papel, uma conexão à internet ativa, um cabo USB para conexão temporária e a senha ou chave da rede sem fio, se solicitado pela sua rede. Em seu computador, acesse suporte.hp.com.br e siga as instruções para baixar o software completo para a sua impressora. Depois de baixar, abra o software pelo navegador ou pela pasta Downloads. Se solicitado, selecione Sim para continuar. O software será extraído e aberto. Se o software não abrir automaticamente, abra o explorador de arquivos. Acesse a unidade 6 e selecione a pasta com o nome da impressora e solução completa. Abra o hpsetup.exe. Se solicitado, selecione Sim para continuar. Selecione Instalação fácil e avançar. Selecione sua impressora na lista e selecione Avançar. Selecione Configurar para imprimir pela rede sem fio e selecione Avançar. O software e os drivers serão instalados. Quando solicitado, conecte um cabo USB da impressora ao computador. A conexão será detectada e a instalação continuará. No utilitário de configuração sem fio, selecione Avançar. Quando for solicitado um método de descoberta sem fio, selecione Automático para buscar credenciais de rede sem fio no computador e, em seguida, selecione Avançar. Suas credenciais de rede serão encontradas e o nome de rede será exibido. Selecione Avançar. A impressora se conectará à rede sem fio. Desconecte o cabo USB da impressora e do computador e... Em seguida, selecione Concluir no seu computador. Uma página de teste será impressa confirmando a conexão. Você pode começar a imprimir sem o uso de fio em sua. Impressor HP LaserJet P1102W. Clique na guia Playlists no YouTube para encontrar vídeos da HP em outros idiomas. E pesquise nosso canal para encontrar vídeos de suporte oficiais da HP. Clique na guia Playlists no Instagram e amen ! Qualquerda, a escríecota e Ingaç вып Și caível slituta. Clique na guia Playlists no Instagram e Rayawia Vay�ou ÔmanHHH àigena, Clique na guia Playlists no Instagram e e GASP Kreuz aqui no Instagram é parecido... Ten soon estes uma пока фотографys que précie,